Vamos lá, vamos lá. Lá pra onde, Luísa? Não é nada, não. Que isso, Luísa? A do Naporeal e Santos? Gamos na Vila, galera. Vou filmar só lá que tá tendo campanha eleitoral. Ganhar hoje? Sim. Quantos? Quantos gols? Quantos gols? Dois a um. Dois a um? Qual que é seu nome? Ana Clara. Ana Clara ou Ana Luísa, sabia? E o seu? Caio. Caio, vamos ganhar de quanto hoje, Caio? Hoje, dois a zero. Dois a zero, é isso? Falta cinco, vitória, hein, mano. Falta cinco, vitória, hein, mano. Falta cinco. E aqui, ó, vai ter uma coisa pro Sandro, ó. E agora, a jornada que vai pegar o Sandro, né? É o Jornada que vai considerar o Sandro, o Sint-Jones, o Marcos Alburo. E o Ministro é impressionante. Tá saindo na foto do Pernambuco Olha quem tá relacionado hoje Vamos ganhar hoje? Vamos ganhar, se Deus quiser 1x0, será que a gente sofra? 3 pontos garantidos hoje, 3 pontos garantidos Mas 1x0? 1x0 ou 2x0, tudo que importa, ele vai ganhar É legal, de quem o senhor quer ver o gol? Pode ser, que é o direto Tá precisando, né? É isso então Que legal Que legal 1x0 ou 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 1x0 A ver. É uma olhada. A ver. Olha o que? Boa. 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 Vai, Miquel! Música Música Vai com determinação Música 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 Música